Olha só, tá aí todas as gerações aqui, esse aqui é o Sandro. Sandro, você é filho daquele autor que está autografando o livro na tarde de hoje. Como é que é isso pra você? Esse aqui é meu irmão, vai gente, vamos abrir o jogo aqui. Vocês já sabem, mas tem, quem não sabe, hoje, família toda reunida. Meu pai, meus irmãos, sobrinhos, netos e muitos amigos, né? Muito legal, né? Muito legal, pra ele é muito importante, lógico que o legado que ele deixa com esse livro, pra cidade, é maravilhoso e tem até histórias minhas lá no meio, por incrível que pareça. Mas assim, independente disso, pra ele, o que ele recebe de volta é muito bom também. Esse carinho todo, principalmente com esse evento que meu irmão conseguiu fazer aqui, é muito bom pra ele. Ele com certeza vai dormir hoje bem mais, com o coração bem mais aquecido. Muito bom, é isso aí, ó. E a turminha toda, ó, as netas aqui, isso é muito legal. Tá aqui a Liz, tá aqui a Betina, ó lá, a Betina e a Liz. Ó lá, dá um oi, ó lá, Liz. Fala, parabéns, vovô Armando. Parabéns, vovô Armando. Parabéns, vovô.